Olá! Olá! Uma boa noite a todos e a todas! Sejam bem-vindos para a nossa última atividade do dia de hoje. E agora a gente vai falar no Congresso Internacional de Astrobiologia o motivo que gera todas aquelas crateras, ou parte daquelas crateras que o Álvaro comentou, que são os meteoritos. E para isso a gente tem que trazer, obviamente, uma pessoa astronomicamente especial, que é uma das professoras do Museu Nacional, que é a professora Elisabeth Zucolotto, que já está aqui com a gente, e também a Amanda Ellen, que é a monitora do momento, que vai estar coletando as perguntas e comentários para passar logo após o término da palestra. Ela vai coletar essas perguntas e passar para a professora. Mas, desde já, agradeço a disponibilização da professora Beth por estar com a gente essa noite. E seja bem-vinda e fique à vontade para dar início à sua palestra, Beth. Obrigada a todas as pessoas aí presentes. E eu estava pensando, você fez um convite, e eu estava sem título até ontem, praticamente, quando eu resolvi colocar aí, para que estudar meteorismo? Por que estudar meteorismo? Então, hoje, faz exatamente três anos do fatídico incêndio lá do Museu Nacional, onde foi destruído praticamente quase toda a coleção do Museu Nacional, de meteoritos, de arqueologia, etnografia, vertebrados, invertebrados, entomologia, também a geologia e paleontologia, que, dentre esses, foram uns dos que mais sobreviveram, que a entomologia se perdeu toda, e fora os equipamentos também. Então, foi uma grande perda, o palácio também. Então, foi uma perda imensa, que até hoje, três anos depois, ainda estamos juntando pedaços. no dia seguinte do incêndio, lá no dia do incêndio mesmo, eu estava brigando lá, quase sendo presa com os bombeiros, que a gente queria entrar para pegar alguma coisa, e não nos era permitido. Eu falei, amanhã eu sei que os meteoritos vão estar aí, e, assim, mas, e no dia seguinte, quando a gente chegou lá, estava lá, o Bendegon exuberante lá, eu falo assim, que parecia uma fênix lá, ressuscitando, ressurgindo das cinzas. O mais interessante, é que o Bendegon, esta sala aqui, ela foi preservada, não que o Bendegon, o Bendegon resistiu ao incêndio, resistiria, né, mas essa sala não se queimou, porque, ó, está vendo, isso aqui é madeira, está aqui, aqui não dá para ver direito, mas tem um painel em madeira, ou seja, aqui o calor não veio. Mas isso não aconteceu nas outras salas. A sala do lado, que tinha a coleção de meteoritos, eu consegui recuperar alguns meteoritos no dia seguinte, os demais só mais de um mês depois, porque aí a Polícia Federal interditou o prédio, e a gente só pôde entrar mais de um mês depois, certo? E desses meteoritos recuperados, estão sendo até hoje identificados, porque eles estão assim, chamuscados, e alguns quebrados e difíceis de, não bate o peso, o formato também não é, o das fotos que a gente tinha anteriormente, e é meio complicado. E os meteoritos que estavam na exposição, eles estão todos expostos, já estiveram no Museu de Astronomia, e agora estão lá no Planetário. Quem quiser assistir, ver a exposição, está no Planetário, e hoje também, ou amanhã, também inaugura o meteorito Santa Luzia, que estava ali também, está no Planetário, mas foi emprestado durante dois meses, para a Bienal de São Paulo. E, quem quiser ir, até vou fazer um merchandising, uma propaganda, que é todo primeiro sábado do mês, as meteoríticas, que sou eu e as meninas, que trabalham lá com meteoritos, comigo, a Amanda e a Diana, nesse sábado também deve ir a Sara, nós estamos lá na exposição, às dez e meia da manhã, respondendo perguntas, mostrando a exposição, então, cada primeiro sábado do mês, é uma atividade diferente. E alguns meteoritos, eles foram muito deteriorados, então, eles estão presos em vidros, e outros até, em outros objetos. Então, é difícil, né? E alguns mesmo, a gente preservou, eles assim no vidro, porque eu achei que ficou tão fofinho. Bom, os meteoritos que foram recuperados, por exemplo, os que estavam na exposição, que não pegaram tanto calor, a gente pegou, fez o tratamento, puliu, tirou essa camada, que a gente chama de carepa, isso aqui. então, a gente removeu essa camada aqui, tudo, e atacou com ácido, e está lá a estrutura bonitinha. Outros que estavam na coleção, que foi lá atrás, que ficou com muito fogo, a noite toda, né? e eles se deterioraram, não apresentam mais essa estrutura aqui, que é típica dos meteoritos metálicos, do tipo octahedrido. bom, então vamos falar agora um pouco sobre a meteorítica, né? Então, a meteorítica, ela, apesar dos meteoritos caírem, desde, né? O professor Álvaro Corosta está falando, desde a formação, né? Dos planetas, nos povos antigos e tudo, os meteoritos só foram aceitos pela ciência, como objetos extraterrestres, no início do século XIX. Com o emprego da química, né? Se descobriu que tinha um ferro chamado palas, iron, né? Que era muito estranho, que deu origem aos palasitos, que é um tipo de meteorito, que ele tinha olivinas e ferro e níquel. E eles descobriram a presença de níquel. E, com o tempo, foram descobrindo que, em outras rochas que diziam que ter caído do céu, também tinha essa presença de níquel. E, como só caía, né? Meteoritos no campo, com pessoas não cultas, graduadas, né? Se acreditava que era crendice. E aí, então, até que caiu um meteorito em Ligle, na Normandia, não é esse aqui, não. Essa foto aqui é desse desenho, a pintura do Eisenstein, que é o meteorito mais antigo do Ocidente Preservado. E, então, caiu esse meteorito e foram lá e compararam e descobriram que era, tinha níquel também e era parecido com outros meteoritos do mesmo tipo, que são os meteoritos que mais caem, que são os condritos. Esse aqui é o Cladney, que lançou uma teoria, né? Que era a origem extraterrestre do Ferro Palace e outros similares a ele. Óbvio que foi ridicularizado na época, até que também uma coincidência de fatos. Logo no começo do século, já foi descoberto o primeiro asteroide e logo a seguir outros asteroides viram que havia outros corpos menores no Sistema Solar, além dos planetas. Então, vou dar um spoilerzinho assim, né? Do porquê estudar meteoritos. Então, os meteoritos contêm um registro da história do nosso Sistema Solar que remonta, assim, a praticamente 4,6 bilhões de anos. Ao pesquisar os meteoritos, podemos aprender detalhes sobre como o nosso Sistema Solar evoluiu para a formação do Sol e dos planetas de hoje. Como os impactos dos meteoritos afetaram o passado e podem apresentar o nosso futuro, que o Álvaro Crosta falou muito bem ainda agora. Mas o que os meteoritos nos dizem exatamente? Sobre a formação estelar, né? Alguns meteoritos contêm grãos pré-solares de poeira das estrelas, que eles foram produzidos por estrelas antes da formação do nosso Sistema Solar. O estudo desses grãos pode aumentar a nossa compreensão da formação e evolução das estrelas. A origem do Sistema Solar. Alguns meteoritos primitivos contêm os primeiros materiais sólidos a se formar no nosso Sistema Solar. Usar esse material para se determinar a idade do nosso Sistema Solar em 4,568 bilhões de anos. Atuais. Atualmente é essa a idade. Muitos meteoritos primitivos permaneceram praticamente inalterados desde essa época. e são assim como se fossem verdadeiros fósseis mostrando as condições do início do Sistema Solar. Porque eles pararam naquele tempo e a gente hoje vê como se vê um fóssil e pode imaginar como seria lá o dinossauro ou algo assim. A história da vida. Os meteoritos podem ter trazido os componentes necessários para a vida na Terra. São compostos orgânicos como ácidos carboxílicos, aminoácidos complexos, aminas alifáticas, ácido acético, ácido fórmico, até açúcares podem ser transportados por grandes distâncias dentro dessas rochas espaciais. os grandes impactos de meteoritos como os que ocorreram há 65 milhões de anos podem levar a grandes extinções e influenciar o curso da vida em nosso planeta. Como o Álvaro falou ainda agora. Então, assim, eu comecei do final para o começo, né? Mas é que eu achei que talvez fosse uma tática um pouquinho diferente hoje. Então, vamos lá. algumas definições de meteoritos que o Álvaro falou, mas vamos reforçar. Os meteoritos são os fragmentos sólidos desses objetos extraterrestres que eles penetram na atmosfera e chegam a alguma substância aqui na Terra. A maioria do material é todo queimado na atmosfera não chegou na Terra. E esses são os meteoros, né? Que são esses rastros luminosos. Alguns são maiorzinhos e formam os bólidos que em volta e meia estão aparecendo por aí. Não que estejam aparecendo mais, tá? Agora todo parece que todo mês está na mídia, né? Que caiu um meteorito ali, que é passagem do bólido ali. Mas é porque hoje em dia tem câmeras filmando o céu. Então, temos aqui no Brasil programas que grupos como Abramon, Edson e outros individuais que ficam filmando o céu em busca de passagem de bólidos e de meteoros, né? Também. Então, como é que eles chegam até aqui? Eles são, né? Porque é engraçado que uma vez é uma coisa que é realmente se pensar. Quando caiu um meteorito em 2010, um menino na escola, ele falou com a professora, né? Que havia o Sr. Germano tinha visto uma pedra cair do céu. Aí falou, professora, o Sr. Germano é muito mentiroso, né? Porque lá em cima não tem nada, como é que pode cair alguma coisa? E daí ela se lembrou de uns panfletos que a gente distribuiu e que seria um meteorito. E era um meteorito. Então, lá em cima, ou não, lá em cima, em órbita solar, nós temos fragmentos de asteroides e de cometas. E fica tudo isso girando ao redor do Sol, além da poeira cósmica toda. E quando a Terra passa, na mesma hora que esses corpos, eles penetram na atmosfera terrestre e a grande maioria se queima toda nas altas atmosferas, né? E são os meteoros. Alguns maiorzinhos são os bólidos, que são meteoros bem grandes, esses que realmente chamam a atenção, né? Do público. E se cair algum, é meteorito. Então, ir atrás de meteorito, de um bólido, não é uma coisa fácil. hoje mesmo, eu tô com alguns colegas lá no Piauí em busca de um bólido que causou um clarão enorme lá, mas é meio complicado assim, porque a pessoa vê, ó, quem tá aqui viu ele passar daqui pra cá, quem tá aqui viu ele passar daqui pra cá. A trajetória real é essa aqui. E aqui nós temos um exemplo de um bólido que é o Pixkill, que ele passou, acho que foi em 1992, olha, cruzando vários estados da costa leste americana, sendo filmado por diversos, fotografado em diversos locais. Quem estava desse lado de cá viu ele passar pra lá, ó. E quem estava do lado de cá viu ele passar na outra direção, ou seja, conseguiu-se determinar que ele passou entre esse pessoal daqui e aqui. Ninguém teria achado esse meteorito se ele não tivesse acertado esse carro aqui. Então, aqui o meteorito aqui no chão causou uns estragos nesse carro e a menina dona do carro ficou famosa bem como o carro. Onde caem os meteoritos? Então, todo mundo, mas onde caiu aqui no meu quintal? Poxa, caiu ali e tudo. Então, existe assim, não que aqui está alguns que foram, então, esse aqui é um mapa da NASA que mostra nos últimos 20 anos, obviamente, caiu muito mais, mas esses foram os que eles conseguiram detectar. E aqui, os de dia e de noite, de dia amarelo, de noite em azul. Mais ou menos a mesma quantidade de dia e de noite espalhado aleatoriamente em toda a Terra. Mas, os meteoritos que são achados não são distribuídos homogeneamente em toda a Terra. Alguns lugares são achados muitos meteoritos como nos desertos, desertos gelados como a Antártida e desertos mesmo desérticos, de areia, principalmente os de areia. Então, lá, por serem preservados, porque caíram há milhares de anos, mas não tem quase em temperismo, falta de chuva. Então, eles se preservam e são coletados milhares. E, na Antártida, não em qualquer lugar, mas próximo das grandes montanhas, assim, de montanhas, onde tem o gelo azul, que é gelo antigo, eles caem, eles são carreados para lá e no verão eles costumam aparecer aí. e é fácil de achar, porque aquelas pedrinhas pretas no gelo branco é mais fácil de achar. E os meteoritos, eles recebem o nome do local onde ele foi encontrado. Os meteoritos recuperados, assim, no mundo, nós dividimos os meteoritos em dois grandes, assim, tipos. Quando a gente fala, o meteorito foi queda ou achado. Então, esses vermelhinhos aqui, tá, são os achados e os amarelinhos quedas. Em geral, os amarelos que caem são em áreas mais povoadas e áreas que também as pessoas sabem que tem meteorito. Já os vermelhos são achados mais nos desertos, né, em locais onde as pessoas mais procuram. aqui, esse aqui, a gente no Brasil, esse aqui, não tá dividido o meu mapa de acordo com esse queda e achado. Mas, onde é achado mais meteorito é em Minas Gerais. Agora, quase sendo seguido por Goiás, porque lá o pessoal também tá com muito pessoal fazendo detectorismo, né, procurando ouro e outros metais preciosos. O Crosta falou, mas eu não tinha colocado aqui, então, aqui, um tamanho versus a frequência de que eles caem e o estrago. Então, um meteoro, assim, do tamanho de ervilha cai 10 por hora, tá? Eles são esses meteoros. O tamanho de uma noz é tipo um por hora e chega a gerar um bólido. O tamanho de uma laranja é um a cada 10 horas e causa um bólido maior podendo cair meteorito no chão. De uma bola de basquete também, cerca de um por mês, vai causar um bólido grande e também pode gerar meteoritos. E, do tamanho de uma melancia, mais ou menos um por ano, vai gerar um meteorito tipo Santa Filomena. Talvez o Santa Filomena foi maior que uma melancia, né? Digo, uma fruta um pouco maior, não sei aqui exatamente, mas, do tamanho de um metro, mais ou menos, caiu um a cada 10 anos, que foi o caso do Chilabinsk, por exemplo. De 20 metros, um por século, seria o Tunguska, que gerou tipo 500 quilotons, né? De energia. Um de 50 metros, um a cada 100 mil anos, que causou tipo a cratera do Arizona, que tem mais ou menos um quilômetro de diâmetro. De dois quilômetros, um a cada milhão de anos, que gera tipo a cratera do Araguaí, e de 10 quilômetros, um a cada 100 milhões de anos, que teria sido tipo o Chichilube, que teria extinto os noçados, né? Então, graças a Deus, obviamente, que quanto menor, mais cai, e quanto maior, mais raro cair. De onde vêm os meteoritos? Então, como já se supunha, os meteoritos, a maioria deles vem do cinturão dos asteroides. Então, o cinturão dos asteroides é uma região entre Marte e Júpiter, recheada, povoada, né? Por corpos menores, que são chamados asteroides. A maioria deles fica lá, naquela órbita solar, lá, sem, sem vir para aqui na Terra. Mas, alguns, tem órbitas perturbadas pelo, por Júpiter, né? Que eles entram em umas órbitas, assim, bem elíticas. Então, eles estão lá no cinturão dos asteroides, eles vêm, passam próximo do Sol e vão. Então, esses aqui são alguns exemplos de meteoritos que tiveram a órbita bem determinada por passar em frente de câmeras que filmam. Aqui é o espectro dos asteroides que compararam alguns meteoritos e são muito similares, como, por exemplo, dos eucritos com o asteroide Vesta. Aí, meteoritos lunares, gente, trouxeram amostras lunares, tá? E, quando foram ver, tinha meteoritos lunares aqui na Terra. Como souberam que eram lunares? Porque o grupo que foi estudar as rochas lunares trazidas, né, pelo projeto Apolo, levaram para os astrônomos. Não, isso não é com a gente, não. Aí, foram para os geólogos. Não, isso também não é conosco. E quem estudava, tinha mais capacidade de estudar as rochas lunares seriam o pessoal que estava trabalhando com meteoritos. E aí, os encontros eram os mesmos. E a apresentação, as apresentações mistas, então, apresentavam rochas lunares junto com meteoritos. E, apresentando lá um meteorito, eu não me lembro se ele foi achado na Antártida, alguém falou, não, isso é uma rocha lunar. Não, não, é um meteorito. Não, isso é uma rocha lunar. E aí, fizeram os outros estudos, principalmente estudos, olha aqui, de oxigênio, isótopos de oxigênio, 17 para 18, né, baseado na, a, da média da água oceânica, né. Então, eles calcularam e descobriram que esses meteoritos estavam na mesma linha de fracionamento da Terra. Ou seja, eles tinham uma origem idêntica da Terra. E aí, mais ainda, comprovou que Terra e Lua pertenceriam, mais ou menos, a um, quase um mesmo corpo, né, que se chocou ainda. Agora, o Álvaro falou de Teia, que se chocou com a Terra gerando a Lua e a Terra. Bom, outros seriam esse grupo aqui, né, que já se desconfiava que eles eram diferentes e por isótopos também deu. Esses aqui são os SNC, que a gente vai falar, que são os meteoritos marcianos. Então, eles aqui estão na linha de fracionamento diferente da Terra. E aqui, os outros asteróis. Então, meteorito marciano, a gente tem certeza que é de Marte? Ainda não, não teve um retorno de amostras marcianas, mas tudo indica que seja. Por quê? Porque eles têm idades muito recentes, tipo assim, 1,3 bilhões de anos a 180 milhões de anos. Ou seja, uma rocha que acabou de sair de um vulcão hoje, ela tem a idade de hoje. Então, mesmo estando aqui na Terra, que a gente sabe que tem 4,5 bilhões de anos. Então, esses corpos tinham que ter um vulcanismo há pouco tempo atrás. E já se pensou em Marte. E quando foram ver os isólogos, os gases nobres, coletados já pela nave Viking, na sua nave Viking, viram ser idênticos. Então, se supõe que esses meteoritos sejam marcianos. alguns anos atrás, a maioria de vocês estava nascendo por aí, houve um reboliço na imprensa que até foi anunciado pelo próprio presidente Bill Clinton. Numa entrevista coletiva na Casa Branca, teriam achado evidências de vida no meteorito marciano, que seria esta, esta coisinha que parece uma bactéria. isso aí até hoje é motivo de muitas discussões. Não vamos entrar aqui. E meteoritos caídos de cometas? Até hoje, nenhum teve a órbita determinada, nenhum dos meteoritos que caiu teve a órbita determinada em cometas. Também, nenhuma chuva de meteoros gerou meteorito. E as chuvas de meteoros estão diretamente ligadas à passagem de cometas. Não vou falar que o cometa passa, deixa a poeirinha na sua órbita e quando a Terra passa naquela órbita essa poeirinha vem como um enxame aqui na Terra e a gente sabe o local, a constelação de onde ela vai partir, daí dá o nome, Aquarídeas, de Aquário, Leonidas, de Leão e assim por diante. Então, você sabe a constelação e sabe os dias que vai acontecer a chuva de meteoros e ficar todo mundo lá observando numa noite escura, a gente chama clara, mas o clara é o escuro, no campo dá para observar bastante meteoros nesses dias. bom, foi algumas sondas em cometas, por exemplo, e descobriu ser muito, muitíssimo parecido com decondritos carbonáceos, como era de se esperar. Sondas, óbitas, lenders e sample returns, né, para trazer amostras, foram enviados para asteroides a preços milionários, alguns asteroides só foram agraciados, e essas sondas foram lá e coletaram material da superfície. a gente observou bastante informações lá, né, desses corpos e retornou material agora recente, né, a Rayabusa retornou agora com acho que cinco gramas de meteorito e é todo esse esse material e tudo que está vindo comprova mais ainda que são semelhantes a materiais meteoríticos. E aqui eu estou colocando que é um meteorito aqui, então um meteorito aqui, ele quando ele cai na passagem atmosférica dele se queima, a maior parte dele é queimada, mas o calor ele não vai para o interior, por que ele não vai? Porque aquela parte que está sendo queimada ela vai sendo removida, vai sendo removida e sobra apenas essa peliculazinha preta, o meteorito não é uma rocha preta, mas peliculazinha certo, que preta e por dentro isso é claro, em geral é cor de concreto, umas pintinhas metálicas e o que que eu quero dizer com isso? Há pouco tempo atrás, né, em 2013, eu e o Moutinho fomos em Vicência, lá no interior de Pernambuco atrás do meteorito que a gente foi e as pessoas do local juravam que a pedra estava de um lado quente e do outro gelado, ou seja, o calor não passou para o interior, se alguém disser que o meteorito põe fogo nas matas, mentira, porque ele cai em geral praticamente frio, quente ao toque só, outras crostas de fusão são assim mais brilhantes, elas são características desses meteoritos tipo acondrito, do tipo eucrito, como o caído recente, mais de um ano atrás, em tiros, então ele tem essa crosta brilhante e não são atraídos por imãs, são os únicos quase tipos de meteoritos que não são atraídos por imãs. aí a grande maioria dos meteoritos que caem, se você observar o microscópio assim, ele tem estas bolinhas quase, não fica, não dá para ver assim protuberante não, sabe, esse daqui é um caso especial, mas existem umas bolinhas que são chamadas cúmbros e quando você vai ver ao microscópio são lindos, cada um mais lindo que o outro e alguns também não são tão bonitos, mas estou falando que são lindos mesmo, e esses são os primeiros corpos a se solidificar no sistema solar, então isso aqui foi fundido, você sente que sofre uma fusão e uma cristalização aqui, então, aqui estão os minerais que seriam olivinas, então ele está aqui no meio vítreo, se está vidro é porque não teve tempo com calor suficiente para formar um cristal bonito, então, esses cúmbros aqui, eles contam as histórias do comecinho, lá da formação do sistema solar, e os meteoritos que têm esses cúmbros são chamados de cúmbros e eles são subdivididos em alguns grupos, os carbonáceos que são subdivididos com letras ligadas ao primeiro do tipo do grupo, tem os meteoritos que são estatita, condritos, que eles estão formados basicamente de estatitas, e tem os condritos ordinários, são ordinários porque a maioria, a grande maioria dos que caem são desse tipo, e tem outros tipos mais raros que têm poucos exemplares, então, para a astrobiologia, os que são interessantes são esses aqui, principalmente esses aqui, que são os mais primitivos dos primitivos, então, bom, aqui, nesses condritos, quando você vem aqui de novo, né, isótopos, né, de oxigênio, você subdivide eles em categorias, né, aquelas categorias lá vão estar mostrando aqui que eles vêm de regiões possivelmente diferentes, né, que sofreram diferentes evoluções e formação. Já os meteoritos que não são condritos, tá, e a sua classificação, é difícil, se ele não tem aquela crostinha, né, é difícil você separá-los das rochas terrestres, tá, e aí nós temos meteoritos não condritos, com os primitivos e diferenciados. Dentre os primitivos são poucos que existem, né, mas os diferenciados, a gente vai ver daqui a pouco o que que vem a ser diferenciados, tá, é que eles fundiram todos. Nós temos os acondritos e nós temos os metálicos, os meteoritos metálicos, daqui com o irons, e tem também o que é uma mistura desses dois, que são mais raros, né, que são os palasitos e mesocideritos. Os côngritos, por que que eu tava falando assim? Ah, o que que ele tem de importante, aquela formação dos côngritos, né, então, sabe que os grãos interestelares na nebulosa, né, que a nébula, a nuvem pré-solar, teve aquecimentos, vaporizações e tudo e formaram os primeiros grãos, tem grãos metálicos e grãos de côngros, que eles foram o que? Caindo, se juntando nesses corpos que a gente chamou de planetesimais, que por sua vez eles foram aumentando e eles são os corpos como alguns asteroides não diferenciados, falar daqui a pouco que é o benção diferenciado, e eles são as fontes dos côngritos. No começo, todos os corpos terrestres do sistema solar foram planetas, assim, fontes de côngritos, digamos, mas com calor interno, né, eles começaram a se pré-diferenciar, assim, praticamente, os côngritos, eles são divididos, tá, subdivididos, né, em três, quatro, cinco, seis, digamos, o seis é o mais metamorfizado, ou seja, que sofreu mais calor e houve uma alteração térmica, então ele não é tão primitivo, até os da crostazinha aqui, praticamente, que eles não sofreram calores e eles são mais representativos do começo do sistema solar, são meteoritos não equilibrados e lá chama grande interesse na pesquisa. e o que vem a ser a diferenciação, a diferenciação é quando o calor, né, tem bastante calor e ele vem e ele funge esse material e o ferro níquel vai para o núcleo e a parte silicática para a superfície, tá, então, são as fontes, né, dos meteoritos do tipo eucrito, de eugenitos e o raoartito, é do sol. Bom, e aí, vem, tivemos a condensação na nuvem pré-solar, meteoritos que não evoluíram foram tipo condritos, se quebraram e chegaram aqui na Terra e outros que evoluíram se teve manto, núcleo e crosta como a Terra e caem também aqui na Terra. Então, nós temos, assim, representantes de corpos não diferenciados, possivelmente representantes cometas, representantes de núcleos, a gente nunca vai chegar no núcleo da Terra e temos representantes aqui também. E, assim, no sistema solar, o que isso nos conta? Que houve pelo menos duas supernovas que explodiram aqui perto e uma gigante vermelha ou uma AGB ou algo assim que ejetou esse material que veio formar essa nuvem protossolar. Por que a gente diz isso? Porque os elementos químicos não se formaram por aí, eles se formaram no interior de estrelas. E para ter esses elementos químicos mais pesados, essas estrelas deveriam ser supernovas que explodiram para formar material mais pesado que o ferro. Ah, então, esse material estava todo aí, né, até que começou a girar, sei lá por quê, e formar, né, o sistema solar, como a gente conhece hoje. e tudo isso aqui a gente vem, são as pecinhas, cada meteorito é uma pecinha do quebra-cabeça que conta essa história aí. Tá, então, aqui tem um corpo que se fragmentou, ele pode se juntar de novo, pode se fundir dando a diferenciação, mas todos eles se fragmentaram antes de chegar aqui, porque se viesse um corpo desse atingir a Terra, né, era uma outra catástrofe assim, geral, né, mas não tem corpos desses tamanhos gigantes para atingir a Terra. Agora, os componentes orgânicos dos meteoritos, sabe aqueles meteoritos do tipo carbonássio? Então, muitos deles têm complexos orgânicos bem complexos, tá, que poderiam estar, né, na biologia, nas proteínas, nas membranas, nos ácidos nucleicos, a gente tem tudo para formar a vida, mas não tem vida. E eles, como eu mostrei lá, eles podem, se tivesse uma vida aqui, ela chegaria em vida. Por quê? Porque ele não aqueceu aquele interior, mas nunca, até hoje, não se chegou nada, nenhuma vida pronta. Então, a vida se formou aqui, ou em qualquer lugar que a gente possa, que está procurando por vida, né, a gente está, é a busca maior desse século quase, a vida, né, então, os meteoritos, eles não trouxeram a vida pronta, mas teriam trazido todos os elementos possíveis para a formação de vida aqui na Terra. E por que a gente acredita tanto assim, né, eu não sei assim, eu acho assim, a vida foi tão rápida na Terra, que a Terra tem 4,56, quase bilhões de anos, a vida surgiu assim, rápido, ela, para evoluir, para de 100 núcleos para com núcleos, demorou muito mais do que para a vida se formar, aí depois, a vida tal como a gente conhece, mesmo visível, é só nos últimos 500 milhões de anos, e o homem mesmo é quase nada. Aí vem as extinções, que foram algumas, né, algumas poderiam estar ligadas a meteoritos, que como o Crosta falou há poucos anos atrás, era, ninguém acreditava, mas em 2010, houve um consenso geral, houve trabalhos, escrito, e hoje é aceito taxativamente pela ciência, né, então, essas extinções, que quando as vidas some, e, aqui, eu estava aqui, eu vou até assim, eu tinha um amigo chamado Marco Médio, sempre se colocava no lugar, aqui eu, na cratera do Arizona, em mais de uma ocasião, né, eu fui algumas vezes lá, porque eu adoro aquele lugar, Flagstaff é o lugar mais lindo que eu conheço. E o estudo dos meteoritos primitivos nos permite saber, né, quais eram aquelas condições de formação do sistema solar. E, além disso, a gente tem meteoritos que conservam preso em alguns côngros, ou grãos pré-solares, como carbetos de silício, óxido de alumínio, e os famosos cais, que são compostos ricos em alumínio, tá, então, nós temos esses grãos pré-solares, que eles podem nos dar as informações dessas supernovas que haviam antes da formação do sistema solar. Então, aqui, a escala, assim, de formação do sistema solar, né, que a gente tem, alguns meteoritos que se formaram mais no começo do sistema solar, outros se formaram um pouco depois, e aqui, os cais, né, são bem só no comecinho, os côngros continuaram se formando um pouco mais depois, então, os cais são o mais antigo que nós temos, e hoje em dia, já se descobriu anterior a isso aqui, né, de partículas pequenininhas, né, que seriam bem anteriores. E o que sabemos até agora, né, que existem vários tipos de condrito que se formaram em regiões diferentes e distintas do sistema solar, mas aqui, os enstatitacondrito, são mais refratários, foram, se formaram mais próximos do sol, depois vem os condritos ordinários, se formaram na parte mais próxima de Marte, do cinturão dos esterois, e vem os outros meteoritos, assim, esses um pouco diferentes, são os comoroutes aqui, e por fim, os condritos carbonáceos, que eles já se formaram na parte posterior do sistema do cinturão dos esterois, e possivelmente nos cometas. e eu gosto muito dessa frase, não coloquei aqui, porque já tem muita palestra que eu já boto, meteoritos, a sonda espacial do homem pobre, porque eles caem aqui, de graça, isso não gasta milhões de anos, nós temos meteoritos de diversos tipos, desde primitivos, até diferenciados, e é isso que eu tinha para dizer para vocês, e estamos abertos a perguntas, espero não ter passado muito do tempo aqui, porque a gente começa a falar e vai, vai, vai. Perfeito. Deixa eu parar a transmissão, também não estou conseguindo sair, não, peraí, eu tenho que parar a tela, é que às vezes quando eu vou apertar tem um vermelhinho ali, saiu do estúdio, mas ótima palestra, Beth, e tem algumas perguntas já, a Amanda pode pegar as perguntas que o pessoal já está fazendo, se quiser. Eu coloquei aqui no chat. Então, o GeoMet, ele não tem nome, ele perguntou, aí o primeiro, o meteorito tiros ficou no Museu Nacional ou está ainda na mão do fazendeiro que achou a amostra? O Museu Nacional pretende comprar essa amostra? Olha só, os dois, o Museu Nacional não pretende comprar amostra que está, o Museu Nacional pretende se reconstruir, gente, primeiramente, a gente está atrás de doações, a gente está em campanhas de doações, todo o dinheiro, a gente está querendo dinheiro para reconstruir o Museu Nacional e o Museu Nacional não tem praticamente condições de comprar meteoritos, mesmo porque mostrei que meteoritos foram bastante recuperados. Então, eu comprei um pedaço desse meteorito que estou doando ao Museu Nacional a parte que tem que ficar para estudos e uma parte a mais e devolvi esse final de semana o restante para o dono do meteorito. Perfeito. Mais perguntas aí, Amanda? Tem, sim. Ele também perguntou outra coisa. Ele perguntou se a coleção dos meteoritos do Museu Nacional foi totalmente recuperada ou teve a perda de algum meteorito raro? Teve perda de alguns raros, porque eram pequenos. Então, se misturou lá naquele meio todo. Eu até guardei muito material que ainda tem que ser acabado de ser peneirado, né? E peneirado e, assim, tipo, sabe, os meteoritos mais raros, como eu falei, eles se parecem com rochas terrestres. Então, imagino que a gente vai tentar analisar cada pedacinho de rocha. Não tem condições. E a gente agora está conseguindo, chegou, mas eu ainda não peguei, uma fluorescência portátil que vai nos ajudar a tentar reconhecer alguns meteoritos. os que eu estou suspeitando de ser meteorito ou não. Mas os meteoritos do tipo acondrito, eles são difíceis de, se não tiver a crosta de fusão, se não tiver algo parecido. e, dentre essas perdas, houve a perda do... Era pequenininho, tinha só dois gramas, do único meteorito marciano brasileiro, que é o governador Valadares. Perfeito. E, Bete, aproveitando essa pergunta, entre esses meteoritos, por exemplo, você falou do governador Valadares, o Angra dos Reis foi conseguido ser resgatado? Sim, foi o primeiro, quase depois. Duas que estavam na coleção, porque, olha só, no dia seguinte ao incêndio, eu entrei lá no prédio e consegui resgatar alguns que estavam na exposição, porque a exposição era na sala na frente, certo? Então, foram resgatados alguns. Então, eles estavam na exposição, em geral, eram maiores, porque estavam ali expostos, não era amostra menor. o Angra dos Reis, por segurança, ele não estava na exposição, ele estava num armário, numa gaveta de ferro trancada, lá, tipo, quase que um cofre, lá no, lá, na reserva técnica que era na minha sala. Então, logo que foi permitido entrar no prédio, eu fui lá e consegui recuperar. Tem, assim, até alguns vídeos, eu tenho que fazer um vídeo mesmo dessa recuperação, assim, recuperando o Angra, só. Mas, assim, fomos lá e ele estava lá dentro da gaveta, intacto, porque estava na gaveta. Agora, os outros, o armário, quando eu olhei para o lado, cadê o armário? Tinha um, era um armário de madeira, e era esse que tinha muitos vidros colados. O outro era um armário também de vidro, também ela despencou o armário, ficou só, porque eram aqueles armários de ferro com portas de vidro. Então, a gente colocou tudo, que estava o armário, a armação do armário, mas os meteoritos, tudo embaixo dos escombros, que caiu dois andares em cima, além das telhas, ali caiu, ficou o segundo andar, o terceiro andar e o telhado. Amanda? Oi? Ele perguntou também, a mesma pessoa, ele perguntou, perguntou bastante, perguntou bastante, ele perguntou, qual é a importância do meteorito, pode colocar o nome dele, Bruno? Eu não sei se você... Erg, chegue 002. É, eu não sei se era, não sabia se era assim mesmo. Deixa eu ver se eu encontro, essa aqui, ó. Ah, esse meteorito? Não conheço. Não, eu não conheço, realmente. tem o Beto Certo, ele pergunta aqui, o que seria o material dourado em alguns meteoritos? Troelita, é um sulfeto de ferro e nico, é como se fosse o ouro dos trouxas aqui, que é a pirita. Ele também fez outra pergunta. Ele perguntou, ele falou, na verdade, eu não sei se foi realmente uma pergunta, ele falou, tem uma peça de ferro com 60 gramas, que após limpar, torna a oxidar. Não, não entendi também muito o que ele quis dizer. Deve ser que ele acha que... Não, ele tem um meteorito de 60 gramas, que oxida sempre, ou será que ele tem, uma peça de ferro que ele acha que possa ser meteorito? Aí eu não sei. Se for meteorito e oxida, é porque ele é instável. E aí ele tem que fazer um tratamento para tentar estabilizar esse meteorito. Tem uns que conseguem, outros são muito difíceis de ser estabilizados. Ele até completou aqui, que ele diz que essa peça seca, ela fica bem prateada, com manchas douradas, mas logo volta a cor de ferrugem. Não sei, porque talvez ele não seque bem. Se for meteorito, é porque ele não secou bem. Mas o meteorito, em geral, fica metálico, bem cor de aço, muito tempo. Temos a pergunta aqui da Ana Beatriz. Já encontraram alguns poucos meteoritos no oceano, eu estou vendo aqui, mas, assim, digamos, o Angra dos Reis, o famosão, o Angra dos Reis, caiu no mar, não no oceano, mas na praia, caiu dentro do mar, e foi, na época, era um médico aqui do Rio, que estava lá em Angra, no nascimento de uma filha dele, porque ele era de lá, e daí ele viu cair de manhã cedinho, e mandou os escravos mergulharem, coletaram de dois metros de profundidade, dois fragmentos de meteoros. Um está perdido, não sei se para sempre, porque pode ser que tenha, esteja com alguém da família, porque é impossível que tenham jogado fora, porque eles já sabiam a importância desse meteorito já na época. Outra pergunta do Álvaro Costa, inclusive, está assistindo a gente, eu gostaria de saber, o Ron Farrell, que roubou o Angra dos Reis, foi preso, ele chegou a ser condenado, ficou, cumpriu a pena no Brasil? Ele ficou dois meses, aqui, depois ficou, acho que ele cumpriu uma parte, em prisão domiciliar, e depois ele foi deportado. Perfeito. Alguma pergunta sua, Amanda, ou do chat, que ainda você possa passar? Eu coloquei aqui, o nosso anônimo voltou, ele perguntou, ele botou o quê? O Museu Nacional apresenta boas coleções de rochas de impacto, com impactitos e tectitos, e essas coleções foram afetadas pelo incêndio? Olha, eu tinha só algumas amostras de impacto, a gente estava querendo fazer uma coleção de impactitos, então eu tinha lá da cratera de Araguainha, que eu coletei quando eu fui com o Álvaro Crosta, e tinha coletado uma outra vez antes, então eu tinha um chatercone grande, alguns outros menores, tinha alguns outros impactitos, tinha alguns de Rochechoac, que eu ganhei do Alancarion, e, assim, tinha algumas poucas amostras, tinha algumas de Riachão, não, Riachão não, de Serra da Cangalha, que eu tive um aluno que fez uma monografia sobre Serra da Cangalha, e tinha algumas de Varjeão, que eu coletei, mas essas aí eu não entendia direito de cratera, e também eu não via, não sabia, porque não é em qualquer lugar da cratera que tem, tem que saber os locais, então, eu tinha, assim, poucas coisas, e algumas eu já recuperei, esse chatercone grande, obviamente, foi achado, o de Rochechoac também eu achei, e outros, alguns seixos fragmentados, assim, eles são, parece que quebraram, eles são colados lá, no Araguainha também eu coletei, eu recuperei, né. Perfeito. Para quem gostaria de, por exemplo, trabalhar com meteoritos, qual seria a área na graduação, para quem estiver terminando, pensando em fazer a graduação, fazer o Enem agora, qual seria a área que essas pessoas deveriam procurar em fazer a graduação? Eu acho mais geologia, porque eu senti muita falta de geologia, tanto é que eu fui fazer meu mestrado em geologia, e uma coisa, a geologia você não aprende nos livros, tá? Você tem que ter campo, você tem que ter, tipo, microscópio, outras matérias você pode aprender como autodidata lendo, mas a geologia você precisa de um campo, de campos, e assim, eu aconselho fazer, se alguém quisesse, né, mais para a geologia, mas como é interdisciplinar, qualquer disciplina que você faça, depois você vai ter que estudar as outras, para poder compensar a tua dificuldade em cada área, né? Eu até digo, por que que não me avisaram antes? Mas eu também, passei anos para ir para a geologia, depois ainda fui para a engenharia metalúrgica, porque eu queria entender os metálicos, né? Então, eu passei assim, bastante, demorou bastante a minha formação, e outra coisa, não tinha um professor, então, tive um professor, que foi o Curvelo, mas deu uma partida, né? E aí, o resto é tudo você sendo praticamente autodidata. E, para aqueles que estão já na graduação, e pretendem fazer alguma coisa na área de pesquisa em si, qual seria o seu conselho, aonde devem procurar, e como devem procurar? Mas pesquisa em meteoritos? Isso. Em o quê? É, pesquisa em meteoritos, perdão. É que você falou em si. Não, hoje em dia, tem bastante lugares aqui no Brasil, pessoas que estão estudando, né? Meteoritos. Eu tenho mesmo um aluno que foi para o Álvaro Costa, o... Qual o nome? Já até esqueci o nome do Brasil. Hã? Caio! Caio, é. O Caio foi lá para o Álvaro, né? Aí, acho que está estudando... Então, não... Eu nem me lembro agora qual é o Caronte, sei lá. Bom, mas aí ele tinha geologia, e ele começou nos meteoritos comigo e foi para lá. E, assim, tem... Tem um pessoal com astrobiologia, bastante gente com astrobiologia. Então, não... Assim, para entender os meteoritos em si, eu falo a geologia, mas para trabalhar com meteoritos, pode ser astronomia, pode ser biologia, pode ser o que for. Porque, como tem a astrobiologia, tem a astroquímica, que é o pessoal da... Pode... Da astronomia, também o pessoal de química, também. Então, é interdisciplinar. Mas estou falando para entender. A rocha mesmo é mais a geologia. Dentre as várias técnicas para se estudar meteorito, quais são as principais que você sugeriria para alguém que está aí fazendo iniciação científica ou pensando em fazer IC ou indo para o meu estado? Quais seriam as técnicas que você sugeriria para a pessoa aprender ou começar a buscar para aprender? Bom, eu trabalho mais, né? Porque, no meu caso, olha só, tem que ser assim. No meu caso, eu fico sempre procurando novos meteoritos brasileiros. Então, há uma parte que eu dediquei bastante, eu estudo, em vez de me aperfeiçoar mais numa área que eu tinha interesse, que é em cristalografia, nos meteoritos e algo assim. eu fui em divulgar meteoritos para poder ter mais meteoritos. E nisso vem muito material para ser analisado. Então, na verdade, o nosso trabalho lá no nosso laboratório, porque também agora estou tendo acesso à microsonda eletrônica, então é mais de caracterização do meteorito, que é o primeiro passo que chega. Então, é a primeira parte que é de caracterização dele. Então, tem que ter microscopia ótica, microsonda eletrônica, também Ramon, a gente, hoje em dia, está trabalhando com PIX também, e catodoluminescência, então são, mas não em todos, mas todos têm que passar pela parte de microscopia ótica e eletrônica, que, no caso, é a microsonda eletrônica que te dá a composição quantitativa mesmo. Amandinha, a gente tem mais algumas perguntas, ou você gostou de fazer alguma pergunta para a Beth? Então, tem gente agradecendo, e falou que gostou muito, mas o nosso anônimo trouxe outra pergunta que eu resolvi trazer, ele perguntou se os eucritos brasileiros como Serra de Magé, Ibitira e Serra Pelada, o Museu Nacional possui bons exemplares. Então, o Museu Nacional só tinha um pedacinho do Ibitira, que foi um dos que se perdeu. O Serra de Magé foi recuperado, e o Serra Pelada, um pedaço dele foi recuperado. Ia chover um outro meteorito acondrito brasileiro, não vai, tem o Angra, mas aí não é o Crito. Então, desses aí, então, o Ibitira não deu para achar, porque era muito pequenininho. E os outros aí a gente achou. Um pedaço. Quer dizer, o Serra de Magé é os dois pedacinhos, porque esses aí estavam juntos, separados, lá com o Angra dos Reis, porque foram dos meteoritos que o Ron Farrell furtou. Perfeito. Tem aqui o pessoal, como a Amanda falou, falando que você é demais, Beth, parabéns. Essa aí até é a minha fã. Não foi comigo a tiros essa semana passada, mas qualquer dia, eu vou lá. Charles Eduardo também colocando aqui, parabéns pelo trabalho. Qualdemi colocando parabéns, professora Elisabeth, excelente palestra. Obrigada. Vai só por isso. Corelli Soares também, dando boa noite e parabenizando. A Tatiane, aqui, ótima palestra, obrigado, Beth. Bem, tem a pergunta aqui, final, para a gente terminar a nossa palestra de hoje. Nos meteoritos acondritos, é possível encontrar matéria orgânica? Olha só, algum acondrito, algum acondrito, como o hauardito, ele tem material de condrito carbonáceo, pode ter de condrito carbonáceo, no hauardito. Agora, no material em geral, não, porque ele foi fundido e tudo. agora, esses hauardito, eles são solo. Então, como é regolito, é o solo, foi todos os materiais impactados ali. Aí, esses tem. Possivelmente, possa ter em algum primitivo, mas não diferenciado, porque teria se fundido todo, não é? Perfeito. E a Noeli está aqui também, tem várias pessoas conhecidas. as meteoríticas, também, já deixaram aqui, estão prestigiando. Felipe está aqui também, falando que está encerrando a noite com chave de ouro. Bem, e aí, justamente encerrando, gostaria de, novamente, agradecer à professora Elisabeth por estar prestigiando o evento, passando várias informações sobre meteoritos, e deixar esse tempinho para você fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado, professora Zucolone. Eu queria agradecer a atenção de todos aí, e o convite de vocês, e parabenizar o evento que está sendo um sucesso. é isso aí. É isso. Estamos aí à disposição, e sempre quem quer me procurar, às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, não. Mas não quer, é que às vezes já é interessante. Eu tenho que ir mesmo, mas não é. Olha só, só quem convive comigo, sabe, que parece personalidade, eu pareço personalidade, é um monte de gente querendo falar comigo, e não é só num lugar, é no WhatsApp, é no Messenger, é no não sei o que, é esse Messenger, não, nem vejo Messenger, nem aquele outro de recado aí, nem Telegram. Também tem Telegram, mas não vejo não. Não dá tempo, é cada vez mais coisa. E aí tem e-mails, são vários e-mails, tem, ah, sei lá, tudo quanto é coisa, as pessoas ficam procurando aí, aí às vezes vai, sabe, há uma enxurrada de uma vez, aí vai parar lá embaixo, aí eu não fico voltando para procurar, nossa, deixa eu ver quem falou comigo semana passada, não vejo. Então, se eu não falo, a pessoa tem que pegar e fica, Bete, olha lá, olha o que eu falei, olha. Eu mando de novo. É, manda de novo. E ainda tem, mas aí só muitos poucos têm, é a pessoa-chave, que é o meu filho. aí ele hoje, eu saí, saí correndo com o celular dele, né? Eu esqueci, peguei e botei o celular dele no bolso. E ele ia sair para o trabalho e ele tem hora que ele está servindo a aeronáutica, daqui a pouco eu ouço o celular, uuuh, 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 é que tem aquele programa o Cerberus, aí bota no modo pânico, aí eu olhei assim, e aí eu estou com o telefone errado. mas então, ele que às vezes eu boto assim, não perturbe, esqueço, aí só com isso daí que me acha. Mas é. Beleza. Então é isso, como a Terezinha falou, a Bete é demais, top das galáxias. A gente vai terminando aqui o nosso dia de hoje, o nosso Congresso Internacional de Astrobiologia. Volta amanhã com a palestra do doutor Marcelo Gleiser, às seis e meia da tarde, e posteriormente a doutora Rita, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre biofísica, e faremos então o encerramento desse congresso, que eu espero que vocês estejam gostando. lembrando que à tarde tem as oficinas e minicursos. Amanhã, inclusive, tem a oficina da Amanda, falando sobre MEV, entre outras oficinas que vão estar acontecendo. Então, um abraço a todos e boa noite, pessoal. Tchau, gente.